Boa noite a todos. O clima aqui na capital paraibana é de série C, quartas de final. Na sexta-feira o Botafogo joga contra o Boa Esporte. Começou a venda de ingressos nas lojas do Botafogo. R$ 10,00 a arquibancada geral, chamada Sol, porque o jogo é de noite, não adianta chamar arquibancada Sol. Arquibancada Sombra, principal, R$ 25,50 cadeiras. Os preços promocionais que a diretoria do Botafogo deu para poder arrecadar uma boa grana e também dar muita gente nas arquibancadas do Almendão neste jogo contra o Boa Esporte. O jogo vai ser sexta-noite. É bom frisar também que além dos preços promocionais, dentro de campo o Botafogo começou hoje a sua preparação, onde treinou na maravilha do contorno. Até o presente momento o único problema é o zagueiro André Lima. Até agora ele que encontra-se machucado. Porém, daqui para quarta-feira o atleta vai fazer mais avaliações médicas e fisioterapêuticas para saber se terá ou não condição de entrar em campo na sexta-feira. Os demais atletas todos estão aptos para entrar em campo contra o time de Minas Gerais da cidade de Varginha pelo primeiro jogo das quartas de final da Série C do Brasileirão. Portanto, aqui em João Pessoa o assunto é esse. Botafogo e boa esporte pela Série C do Brasileirão. É com vocês aí em Campina Grande.